Fala galera, hoje eu estou fazendo aqui nosso primeiro tutorial no canal, até então só tinha feito gameplays E no tutorial de hoje eu vou estar ensinando a vocês como descobrir se uma determinada pessoa visualizou seu perfil no facebook, alguém que você queira saber Então vamos lá Primeiramente vocês vão abrir seu navegador, você deve estar conectado ao facebook, vão no seu perfil, aqui eu estou usando o perfil fake Estando no seu perfil vocês vão clicar com o botão direito, SB corico fonte da página, vocês também podem estar clicando CTRL U E vocês vão ser direcionados para essa página Bom, estando aqui vocês vão clicar CTRL F Nessa caixinha de pesquisa vocês vão clicar Menos 2, basta, clicar em próximo aqui Bom, quando chegar nessa parte aqui Vocês vão observar que vai ter várias numerações Todas elas com menos 2, menos 0, menos 3 no final Esses números aqui são os IDs das pessoas que visualizaram seu perfil no facebook Para provar para vocês eu vou estar pegando aqui o último ID No caso aqui seria a última pessoa que visualizou meu perfil no facebook Vocês vão copiar ele Vão vir aqui no link Onde tem facebook.com.br Vocês vão apagar tudo que tiver aqui E vão colar Podem pressionar ENTER Bom, vai abrir o perfil da última pessoa Que no caso que visualizou meu perfil Agora eu vou ensinar para vocês O objetivo principal do vídeo Que é descobrir se uma determinada pessoa Visualizou seu perfil no facebook Vocês vão na linha de tempo da pessoa Usar isso aqui como exemplo Vocês podem observar que no link vai ter o ID da pessoa Que é essa numeração Caso não esteja o ID É só você apagar esse www E digitar graf no lugar que vai aparecer Mas no caso aqui não precisa Vocês vão pegar esse ID Vão copiar Vão vir novamente na caixinha de pesquisa E vão colar E pôr o menos no final Bom Aqui está mostrando que essa pessoa Visualizou meu perfil 3 vezes Como vocês estão vendo Que foi destacado 3 vezes esse ID Bom Por hoje é só Se gostou deixa seu like E até o próximo vídeo Vamos lá Meu Deus E o menos Aqui está mostrando que essa pessoa